Essa questão das UIs, não foram as próprias empresas que foram responsáveis por essa identificação? Se a empresa fala em One UI, Mi UI, Zen UI, na hora que trava o consumidor vai seguir o pensamento. Qual a definição de UI, meu querido? UI quer dizer interface de usuário, user interface. Interface de usuário é o menu, é como a coisa roda, é em que lugar estão as coisas, as cores. Não é o sistema operacional. Em nenhum momento essas empresas falaram que elas têm o sistema operacional na mão. É user interface. Muita gente da imprensa, muita gente, influenciadores, entenderam desse jeito e passaram pra frente desse jeito. Fazendo uma análise mais profunda e mais direta, por que a Apple ganhou uma vantagem muito grande com o iPhone, que foi revolucionário pra época, e ela fez o próprio sistema operacional que era diferente de tudo que existia, e isso gerou uma série de coisas novas de como interagir com o sistema operacional, ficou esse negócio de que, poxa, sistema operacional num smartphone, quem faz é a fabricante. Esse é o modelo da Apple, a vertical dela. É assim que ela funciona. Não é assim que o mercado funciona. Hoje, Android dentro de um smartphone é igual o Windows dentro de um PC, e as pessoas não entendem isso. Quando eu dar pau no Windows, você xinga a fabricante do PC, você xinga a Microsoft. Você xinga a Microsoft. Deu tela azul no Windows, xinga a Microsoft. Tem várias coisas que podem fazer o sistema Windows dar pau. Eu tenho um outro vídeo que eu falei disso já, eu já expliquei dessa parada. Mas, tem que dar nome aos bois. A César, o que é de César, tá bom? Então, o que você tá falando aqui não faz sentido, porque nunca as empresas tentaram vender a UI delas como sistema operacional. Isso é uma concepção errada. Pelo menos eu não me lembro disso. Agora, quem faz, que nem os filhos da fruta fazem, aí eles vendem assim. Ah, esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal, ou assistir outro corte da hora. Tchau. 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 Obrigado.